A equipe de jornalismo da NTV acompanhou nos últimos dias o drama da família de Karina após 13 negativas para que ela pudesse ser transferida 8 no hospital regional Antônio Dias, 4 na Santa Casa de Misericórdia e 1 no hospital das clínicas de Uberlândia Ela foi internada no dia 7 de julho na UPA após sofrer uma queda em casa Em 2016, ela teve um AVC seguido de uma trombose e desde então usava um medicamento que foi suspenso para o médico A falta desse medicamento pode ter causado o mal-estar e a queda dela Procurada pelo jornalismo da NTV, a Prefeitura de Patos de Minas informou em nota no dia 20 de julho que a paciente foi admitida na UPA no dia 7 de julho de 2022 por volta das 18 horas levada pelo SAMU Foi atendida, medicada e estabilizada, passando por uma tomografia no dia seguinte O exame constatou o hematoma no cérebro o que requeria uma avaliação de um neurocirurgião para definir a conduta a ser adotada Diante disso, em razão da urgência do caso e da necessidade de passar por avaliação de um especialista a paciente foi cadastrada no SUS Fácil no dia 9 de julho Houve negativa por parte do hospital regional e da Santa Casa de Misericórdia alegando falta de leitos ou de profissionais Na sequência, o pedido de transferência foi redirecionado para a macro região mas também houve negativas de Uberaba e Uberlândia Nós também entramos em contato com a Santa Casa de Misericórdia que afirmou não ser referência neurológica e disse que a responsabilidade para esse tipo de atendimento é do hospital regional Entramos em contato com a FEMIG, fundação responsável pela unidade hospitalar que informou que o hospital regional Antônio Dias é prestador de serviços de saúde sendo referência no atendimento de urgência e emergência de grandes traumas para a macro região noroeste que corresponde a 33 municípios atendendo a uma população de 701.605 habitantes Além de pacientes regulados à unidade também recebe demandas de urgência e emergências encaminhadas via SAMU e CBM-MG Ressaltaram ainda que a busca, regulação e disponibilização de vagas de acordo com a disponibilidade dos serviços prestados cabe à central de regulação dos leitos Após 15 dias de espera na UPA, que foram angustiantes Karina conseguiu uma consulta e enfim recebeu alta A gente já tinha feito o pedido pelo departamento de jornalismo E aí eu entrei em contato também com o doutor Elcio que é o médico que acompanha ela no regional Aí ele falou que não tinha vaga para poder, para internamento Aí eu conversei com ele, falei, não, eu queria pelo menos avaliação Eu dou uma consulta, até cheguei ao ponto de falar com ele Ele falou, olha, a gente está pedindo ajuda financeira E quanto que o senhor me cobraria a consulta dela Se for possível a gente dá um jeito de pagar a consulta dela Aí ele não quis cobrar a consulta Aí ele marcou para levar ela na quinta-feira, sete e meia da manhã Aí eu vi o menino que dormiu com ela lá E eu fui cedo, bem cedinho, aí desci com ela para lá Aí lá ele atendeu ela e ele fez outra tomografia Fez outra avaliação, aí ele falou comigo Que não precisava preocupar, que estava tudo bem Mas que ela vai continuar aos cuidados do médico ainda Off 4, Maria Lúcia conta que desde a alta, Karina não sentiu mais as dores de cabeça Mas ainda vai precisar ficar sobre a observação da família pelos próximos dias Ela está bem e ainda vou ficar parada mais uns 15 dias ainda Para ver como que ela vai ficar Para depois, porque ela tem a casa dela Ela quer ir para a casa dela, mas no momento não pode ainda Porque ele pediu para ficar monitorando ela mais uns 15 dias A família ainda precisa de ajuda da população Já que Karina ainda precisa de alguns medicamentos Que devem ser manipulados e não são fornecidos pela farmácia popular Ela não pode ficar sem esses medicamentos Então é um pouco difícil, mas fazer o que? A gente tem que manter os medicamentos dela Não pode ficar sem os remédios dela Porque é eles que ajudam ela a viver Os dias cansativos na UPA ficaram para trás Agora a expectativa é de que ela se recupere e volte para sua casa Se Deus quiser é só melhorar A gente espera que Deus ajude Que ela vai só melhorando cada vez mais Porque tem as duas filhas E os xodózinhos dela E essas duas filhas E aí